O crime quase perfeito. De suspeitos a mandantes de um assassinato cruel. À frente do plano, alguém que se dizia de confiança. O Cidade Alerta tem acesso a novas imagens, que colocam uma terceira pessoa no assassinato. Quem é o homem misterioso que nas imagens dirige o carro de Thaís e é apontado pela polícia como o executor da empresária de 28 anos? E por que a amiga e funcionária que chorou copiosamente a morte de Thaís, mandaria matá-la de forma tão perversa e covarde? Pela primeira vez, a mãe da vítima vai dar entrevista. Essa moça tem dois filhos, como que ela foi tão ruim? Empréstimo de dinheiro a juros altos, envolvimento com a maior facção criminosa do país, você vai entender agora os detalhes da morte de Thaís. A vítima tinha um estilo de vida luxuoso, com passeios de jet ski e lancha, por lugares paradisíacos. Ela era apaixonada por esportes radicais. Ela gostava de compartilhar cada momento com os seguidores. O que ninguém imaginava é que a empresária mantinha um negócio de risco. Além de ser dona desta adega na região central de São Paulo, a empresária também emprestava dinheiro a juros, até receber um desfalque financeiro que lhe custou a própria vida. Os avanços de uma rigorosa investigação colocam o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa de São Paulo a um passo de solucionar definitivamente o caso. Thaís foi vítima de um crime muito bem planejado e executado por pessoas em que confiava muito. Estas imagens foram registradas no dia do assassinato. A polícia apurou que a vítima esperava Cíntia, a amiga, para um encontro na tarde em que foi morta. A empresária queria entender o rombo de 48 mil reais nas finanças. Era a Cíntia quem cuidava do dinheiro da patroa e a amiga. Aqui, a falsa amiga aparece chegando ao prédio onde mora na Zona Leste de São Paulo. O registro dos dois também fazia parte do plano. Era o álibi perfeito para convencer a polícia de que eles nada tinham a ver com a morte de Thaís. Como a polícia civil conseguiu desconstruir esse álibi e comprovar que a então amiga Cíntia e seu fiel motorista eram, na verdade, os mandantes dessa brutal execução? Através de uma delicada e exaustiva investigação. Foram horas de análises de imagens de câmeras por todo o trajeto em que o carro da empresária passou, dezenas de testemunhas ouvidas e o cruzamento de dados e informações. Dois meses no total, até a polícia conseguir confirmar o que, para a família da vítima, foi uma grande decepção. A então amiga e funcionária, além de desviar dinheiro da cobrança dos empréstimos que realizava em nome de Thaís, pagou uma quantia ao motorista e outra para o assassino, alguém que a própria Thaís conhecia, para executar a parte mais difícil do plano. Nessas outras imagens, a investigação descobre que, em algum trecho do caminho, antes de chegar na casa de Cíntia, alguém assume o volante do carro dela e muda o destino da empresária. Provavelmente, ela já havia sido atacada com golpes de faca. Mais tarde, o corpo seria abandonado perto de um córrego, onde os pertences dela foram jogados e jamais encontrados. Ela dirige de forma, de uma determinada forma, vai num ritmo daqui do centro até a área onde ela foi localizada, a casa da Cíntia, normal. De repente, esse carro, que é o Jeep Renegade, começa a ser dirigido, pilotado ali, de uma forma muito agressiva, né? Cortando, saindo, alguém está dirigindo esse carro. Isso, para a gente, para os policiais, isso ficou muito claro. Então, e aí, em seguida, esse carro vai em direção onde ele foi localizado. Onde foi localizado ele e é o corpo da Thaís. O que a Cíntia faz? Ela procura o local, ela diz onde o corpo deveria ser deixado, como deveria ser deixado, porque aquela avenida não tinha as câmeras, eles procuraram e tinha um córrego. E que lá deveria ser jogado todos os pertences da Thaís, que não incriminassem a qualquer relação. Por quê? Porque ali ela tinha extratos bancários, anotações, agenda, o próprio telefone da Thaís. O resultado de laudos periciais também evidenciaram uma importante pista. O assassino é alguém que conhecia Thaís. Ela não tem uma marca, um ferimento de defesa, de que ela tentou se defender das inúmeras facadas que ela recebeu. Então, pode ser que ela tenha já se desfalecido ali, ou pelo menos perdido muito sangue, não tenha nem tido condições de reagir às demais. Mas ainda é preciso um trabalho para encontrar esse algoz e entender melhor como ele foi parar na cena do crime. As testemunhas acabam falando que, como ela tinha se envolvido com a geotagem, então ela tinha que dar um jeito de lavar esse dinheiro para ela. Tanto que ela tinha uma adega aqui. E que também teria conhecimento, ela tinha conhecido os amigos no PCC, então que ela poderia também estar fazendo isso. Falar disso agora, né, aqui não é o foco da nossa investigação. É saber quem foi que executou a Thaís daquela forma tão cruel, né, o número de facadas que foi dado, porque o mandante nós já temos. Como foi a dinâmica para criar o álibi, a ponto da Cíntia chegar no local. Nossa, eu estava em casa esperando ela. Ela não estava esperando a Thaís porcaria nenhuma, porque ela já tinha saído daquele lugar próximo onde o corpo seria encontrado. Por telefone, a nossa equipe conseguiu conversar pela primeira vez com a mãe de Thaís. A família mora em Minas Gerais e acompanha aflita o desdobramento desse intrigante enredo. Essa Cíntia, essa miserável, ela passeava com a gente. Essa moça veio aqui para Belo Horizonte no aniversário do meu irmão. Eu dei a minha cama para essa cobra dormir, sabe? A Thaís não ameaçou ela em nenhum momento. A Cíntia não tinha por que temer a Thaís. Eu creio que não. Ela tinha um coração muito bom. Ela só foi muito sem maldade, né? Fiquei infelizmente. Quando foi procurado pela nossa reportagem, antes de ser preso, o motorista fingiu preocupação com a patroa. É, o negócio é difícil, tem que ver o que aconteceu. Ele e a falsa amiga permanecem detidos. Agora, os investigadores trabalham para deter o último envolvido na trama toda. Nada vai trazer a minha princesa de volta, mas que seja feita a justiça dos homens e depois também que seja feita a justiça de Deus.